Fala galera, não tem um canal pra fazer outro react, essa vez vamos fazer o react rap do Halloween LV, Rael do Rap, então vamo lá, em um, dois, três This is a GF Music Michael Myers, criança assassina, trago a morte do meu amigo, a minha primeira vítima Agora coloco o terror na família que resolvi matar todos eles Hoje mostro o horror que faço dentro de casa, matando minha irmã, mostrando Matando meu irmão e a namorada dele, encaminhar o mal em mim Assim que faço a noite se torna um Halloween Esquecendo tudo e me tornando um assassino cruel Destruir a família e me construir uma revolta que sempre está de volta Que solta um ódio das pessoas que aniquilei Todos daqui nem a lei, pode vir contra mim Nem adianta ser o mais importante das sociedades sociais Querem matar bem o que quiser com a minha faca Vai ser um prazer furar seu estômago Eu sou seu pesadelo Tenta escapar, mas não adianta Correr, mas você já vai tá Sangrando, você cair na minha frente E tão quente, minha mãe já não aguentava mais Aquilo então fez suicídio em frente Depois de ter feito isso 16 anos atrás Resolvi fugir do manicômio Onde fui internado em um hospício Mas agora é mais do que matar a família Meu alvo são os adolescentes, são diferentes As coisas agora não vão chorar Porque a sua sorte acabará Em um instante provocando sua morte Somente que não vai ter sobreviventes Vou deixar o corte na garganta e assusta comigo Assassino mais famoso do universo Me chama de cabuloso, eu sou hoje o seu azar Briga se tornará o pior inimigo Eu não converso, eu não sou o Jason E não é sexta-feira 13, mas sim Dia do Halloween, Michael Myers Sim, todo o mal que carrego dentro de mim É melhor você correr, pois você vai sofrer Não, você não vai querer Levar facadas e nem pensar assim O doutor pensou que podia me enganar Foi um erro, me abandonar Psiquiatra, idiota, não é seu dia de sorte Vou me vingar e esmagar qualquer pessoa que aparecer Conto com a matança e não com a sobrevivência Eu sou como um fantasma, aparece de repente Que ouvi o nome, fica distante Logo ao sair do hospital, no máximo Me ir atrás da minha sobrinha E ela já viu o pesadelo, me vai me ver Seu pior não vai ser uma noite normal Cego, pessoas estão mesmo assim Fugindo do hospital de segurança Mas margem morte só para vir matá-lo E vê-lo sem tudo mais Depois de rádio, freds e donas E capaz de mais seis anos atrás Assassinarei uma família inteira Não sobreviverá nenhum, mas verá A luz será que só cairá Não vai entender o fim De isto em Halloween Eu não sou disso Isso não é sexta-feira 13 Mas sim, o Halloween Caraca Top, hein Então já sabe, deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Não esquece que o link vai estar na descrição Vai lá, confere E até o próximo yetis